Diz pra mim o que fazer para te conquistar Te percebo em qualquer lugar Amorando no meu pensamento Ai, 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 ai Diz pra mim qual caminho eu tenho que seguir Para falar do meu imenso amor E parar de sofrimento O amor é tudo Acende a vida, deixa o tempo mais bonito A gente sonha, a gente busca o infinito Se sente leve, tem vontade de voar E eu te procuro Porque existe essa loucura no meu coração E eu queria dividir contigo essa emoção E com a força do meu peito Poder te falar Oh, oh, oh Te amo Te amo Te amo Oh, oh, oh Te amo Te amo Te amo Te amo Oh, oh, oh O seu corpo é uma fonte de desejos Me fascino com seus beijos Tudo que faço Me lembra você Te vejo em meus sonhos Em pensamento Não te esqueço Não te esqueço Um só momento Esse amor Que me faz sofrer No meio da noite Uma dor me consome No meu desespero Eu grito seu nome Distante assim É tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente Meu coração é o jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Seu amor é uma semente Meu coração é o jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Ei Eu estou aqui Vou mentindo Vou mentindo pra mim mesmo Tentando fingir Que você ainda se importa Com meu coração Sem você no meu caminho É uma solidão Ei Eu estou aqui Vou cantar na sua janela Pra você me ouvir Como é grande o sentimento Que eu tenho por ti Sem você na minha estrada Eu não sei seguir Quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Desaquecendo o meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando e esqueço de mim Me envolvo em seu corpo Esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Ei Eu estou aqui Vou cantar na sua janela Pra você me ouvir Como é grande o sentimento Que eu tenho por ti Sem você na minha estrada Eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo o meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando e esqueço de mim Me envolvo em seu corpo Esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Hoje é você Quem está sofrendo o amor Hoje sou eu Quem não te quer O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer O que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei Um sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Hoje é você quem está sofrendo, amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei Um sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Que pena Que pena Que pena amor Que pena Não é preciso se esconder Quando o sentimento broca Você não tem direito de não dar vazão Quando o amor abrir as portas Quem sabe a metade que eu tanto custo está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Para mim não tem distância Não tem hora Quando o amor Se faz chegar Para que se esconder Se o amor é livre Pode vir E que a vontade Eu insistou a mim Para que se esconder Se o amor é livre Se o amor é livre Pode vir E que a vontade Eu estou aqui Quem é que te garante Que não sou como você No momento mais bonito Quem é que te garante Que não sou tão frágil E vivo cheia E vivo cheia De conflitos Quem sabe a metade Que eu tanto custo Está em você Então por que Se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Para mim não tem distância Se não tem hora Quando o amor Se faz chegar Para que se esconder Se o amor é livre Pode vir E que a vontade Eu estou aqui Para que se esconder Se o amor é livre Pode vir Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Para que se esconder Se o amor é livre Pode vir Você fala por aí Que não me ama Você jura que já não Sente mais nada Mas a noite é pesadelo Em sua cama Solidão Na madrugada Telefone na parede Desligado E o meu nome Em sua agenda Abriscado São sintomas De paixão Mal resolvida De amor Mal acabado Você deita Você deita Mas o sono se levanta Faz de tudo Pra dormir Não adianta Tá morrendo De saudade Por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu Não chora Quem chora Ainda lembra Quando se esquece Rasga Não se rabisca A gema Quem esqueceu Não chora Nem rola Pela cama Se ainda Perde o sono É que ainda Me ama Oh, 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 oh Chora, viola Você fala Por aí Que não me ama Você jura Que já não Sente mais nada Mas a noite É pesadelo Em sua cama Solidão Na madrugada Telefone na parede Desligado E o meu nome Em sua agenda Rabiscado São sintomas De paixão Não resolvida E de amor Mal acabado Oh, 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 oh De ser deita Mas o sono Se levanta Faz de tudo Pra dormir Não adianta Tá morrendo De saudade Por orgulho Não vem E procurar Quem esqueceu Não chora Quem chora Ainda lembra Quando se esquece E rasga Não se rabisca Quem esquece Quem esqueceu Não chora Nem rola Pela cama Se ainda Fez o sono É que ainda É que ainda Quem esqueceu Quem chora Nem rola Nem rola Pela cama Se ainda Perde o sono É que ainda Me ama Tô cansado De te procurar Telefono Você nunca está Diz pra mim Se ainda Faz sentido Te desejar Tem andado Assim bem assustado Será que você Tem evitado Diz pra mim Se ainda Faz sentido Te procurar Eu não quero Ser indor Seguente Mas preciso Te ver Frente a frente Eu preciso Te falar Falar Da minha vida Sem você Eu sou um desacerto Sem você Eu não me reconheço Sem você Eu sou um caso Errado Sou complicado Sem você Sou chuva no deserto Sem você Sou solidão Por perto Sem você Eu não vou conseguir E levar a minha vida Vem Fala pra mim O que eu preciso Ouvir Quero Uma chance Eu não vou Resistir Quero saber E se ainda Gostar de mim Vem E faz Em mim O seu caso Mais sério Bata Em gostoso Esse amor Que eu mais quero Traga o seu corpo Esse amor Que eu pedro Eu não quero ser Inconsequente Mas preciso Te ver Frente a frente Eu preciso Te falar Falar Da minha vida Sem você Eu sou um desacerto Sem você Eu não me reconheço Sem você Eu sou um Cajerado Sou complicado Sem você Eu sou chuva No deserto Sem você Eu sou Somidão Por perto Sem você Eu não vou Conseguir Repara Minha vida Vem Fala pra mim O que eu preciso O que eu preciso ouvir Quero uma chance Eu não vou Resistir Quero saber Se ainda gosta De mim Vem 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 E faz de mim O seu caso Mais sério Fazer gostoso Esse amor Que mais quero Traga o seu corpo Esse amor Que veneno Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Oh, desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 desdramenta essa solidão Perdi do seu rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Oh, desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 desdramenta essa solidão Perdi do seu rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh, coração, rei com o Robsonção De repente foi saindo dos meus braços Foi embora sem dizer porquê e pra onde Fez a minha fantasia, o meu fracasso E quebrou o meu coração em mil pedaços Dividiu o meu caminho entre o bem e o mal Colocou na minha estrada o mistério Minha vida sem você é um grande temporal Minha noite sem você é um inferno É difícil conviver com essa falta de você Eu procuro e não consigo te esquecer Não dá pra continuar sofrendo assim Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá pra continuar vivendo assim Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá pra fazer amor sem ter você Não dá, não dá Não dá, não dá Dividiu o meu caminho entre o bem e o mal Colocou na minha estrada o mistério Minha vida sem você é um grande temporal Minha noite sem você é um inferno É difícil conviver com essa falta de você Eu procuro e não consigo te esquecer Não dá, não labia Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá pra continuar vivendo assim Não dá, não dá Não dá pra levar a vida sem você Não dá, não dá Não dá pra fazer amor sem ter você Não dá, não dá Não dá pra levar a vida sem você Não dá, não dá Não dá pra fazer amor sem ter você Tudo isso que hoje eu sei São estradas que eu andei por esse chão São porteiras que eu abri E os atalhos que segui pelo sertão O meu canto eu fui buscar E esperando em algum lugar do meu país Onde o vento faz canção Canta doce o coração E faz feliz Quando escuto alguém cantar E a viola pontear A beleza das canções Sinto que realizei Tantos sonhos eu plantei Nos corações É preciso acreditar O que tem mais pra se plantar Tantos frutos pra colher Minha vida é isso aí Quem deseja conseguir Tem que aprender Tudo isso que hoje sou São centelhas desse amor Que me acendeu Que me acendeu Espalhando a minha voz E hoje somos todos nós Graças a Deus Quando escuto alguém cantar E a viola pontear A beleza das canções Sinto que realizei Tantos sonhos eu plantei Nos corações É preciso acreditar Que tem mais pra se plantar Tantos frutos pra colher Minha vida é isso aí Quem deseja conseguir Tem que aprender Tem que aprender Tudo isso que hoje sou São centelhas desse amor Que me acendeu Espalhando a minha voz E hoje somos todos nós Graças a Deus Quando escuto alguém cantar E a viola pontear A beleza das canções Sinto que realizei Tantos sonhos eu plantei Tantos sonhos eu plantei Tantos corações É preciso acreditar Que tem mais pra se plantar Tantos frutos pra colher Minha vida é isso aí Minha vida é isso aí Quem deseja conseguir Tem que aprender Tantos somente Quando a gente Se amou a primeira vez O amor em nós dois, a primeira vez O sorriso invadiu nossos lábios, a primeira vez Quando a gente se amou, a primeira vez Foi tão lindo o amor que a gente fez Foi tão bom dividir com você, sua primeira vez Nossa primeira vez Quando eu pensei que já estava no seu coração Você me olhou dentro dos olhos e disse que não Deixei você porque achei que eu estava sonhando E quando acordasse estaria ao seu lado te amando Então o barulho da porta me trouxe de volta a minha lucidez Em sonhos eu vejo seu rosto e ainda sinto o rosto Da nossa primeira vez Quando a gente se amou, a primeira vez Foi tão lindo o amor que a gente fez Foi tão bom dividir com você, sua primeira vez Nossa primeira vez Quando eu pensei que já estava no seu coração Você me olhou dentro dos olhos e disse que não Deixei você porque achei que eu estava sonhando E quando acordasse estaria ao seu lado te amando Então o barulho da porta me trouxe de volta a minha lucidez Em sonhos eu vejo seu rosto e ainda sinto o rosto Da nossa primeira vez Em sonhos eu vejo seu rosto e ainda sinto o rosto Da nossa primeira vez